O PicPay Card oferece diversas vantagens para os seus clientes, podendo ser uma excelente opção para suas compras do dia a dia. Conheça todos os detalhes sobre esse produto e veja se ele é ideal para você. O PicPay Card é um cartão de crédito sem anuidade e que, por pertencer à bandeira Mastercard, é amplamente aceito no mundo inteiro. Com ele, você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes, pode realizar pagamentos por aproximação, receber cashback e ainda fazer pagamentos utilizando o QR Code nos estabelecimentos parceiros ou nas maquininhas GetNet, Rede e Cielo, além de ter acesso ao cartão virtual, o que acaba garantindo mais segurança na hora das compras online. Vale lembrar também que todo saque realizado com a utilização do cartão PicPay pode ser feito nos caixas eletrônicos da rede 24 horas. Mas fique atento, porque existe uma cobrança de tarifa para isso. Vamos entender agora como você pode aproveitar todas as vantagens que o PicPay Card te oferece? Primeiro, a gente vai falar sobre como receber o cashback. A gente vai falar sobre cashback. E para receber o cashback, existem algumas formas. A primeira que eu vou citar aqui é por meio da indicação. Para isso, você vai indicar uma pessoa que deve baixar o aplicativo do PicPay, abrir uma conta PicPay e inserir o código promocional que você enviou a ela no momento da indicação. Assim que isso for feito, é necessário que a pessoa indicada realize o pagamento de no mínimo 20 reais utilizando um cartão de crédito cadastrado na conta PicPay. E ela tem até 7 dias para fazer essa transação. Assim que o pagamento for feito, tanto a pessoa indicada quanto você que fez a indicação, receberão 10 reais em até 48 horas. Uma outra maneira de receber o cashback é realizando compras nos estabelecimentos parceiros da PicPay utilizando o cartão ou ainda realizando os pagamentos com QR Code nas maquininhas Cielo, Rede e GetNet. Mas é bom lembrar que nesses casos, o cashback é de 5% em relação ao valor da compra e tem um limite de 50 reais. O PicPay ainda libera o cashback para o pagamento de boleto e de algumas contas de consumo realizados dentro do aplicativo. Mas para você receber o cashback na realização do pagamento de contas de consumo, é importante saber que apenas algumas empresas, que são as fornecedoras desses serviços, que a gente acaba consumindo, estão cadastradas para fazer a liberação do cashback. são elas, Light, EDP e Águas do Brasil. Então, somente o pagamento das contas dessas empresas vai permitir que você receba o cashback, combinado? E a última forma é receber até 15% de cashback nas compras realizadas em lojas parceiras ao PicPay, que estão localizadas dentro do próprio aplicativo. E aí, vamos saber como é possível utilizar o valor do cashback que você recebeu? O valor do cashback recebido pode ser utilizado na recarga de celular, no pagamento de contas e boletos, na compra de crédito para jogos e TV por assinatura, além de poder ser utilizado nas compras, como forma de pagamento nas compras das lojas parceiras PicPay e naquelas lojas que acabam aceitando o cartão. O PicPay oferece todos os benefícios da bandeira Mastercard Standard. Além de ser aceito em milhões de estabelecimentos ao redor do mundo, permite ainda mais flexibilidade e segurança na hora de realizar os pagamentos, o que acaba sendo ideal para as compras do dia a dia. Além disso, a bandeira permite que os seus clientes tenham acesso ao programa Mastercard Surpreenda com acúmulos de pontos que podem ser trocados por produtos, por ofertas e descontos especiais, além de ter acesso ao atendimento durante 24 horas por dia em casos de situações emergenciais. Todo o controle do cartão PicPay pode ser feito diretamente dentro do aplicativo, que está disponível para os celulares do sistema operacional Android e iOS. No aplicativo, é possível realizar os pagamentos de contas e boletos em até 12 vezes, fazer recarga de celular, comprar créditos para jogos online, para serviços como iFood e Uber, além de comprar créditos para a TV por assinatura e deixar o seu dinheiro rendendo na conta. O cartão PicPay vai estar disponível apenas para quem utiliza a plataforma do PicPay como carteira digital. Então, para ter o acesso ao cartão, é preciso baixar o aplicativo no seu smartphone, abrir a conta digital e seguir as orientações para finalizar o cadastro. Vale ressaltar que, mesmo fazendo todos esses passos, o cartão pode não estar disponível para você, porque a empresa precisa enviar um convite. E, seguindo todos os passos que eu falei anteriormente, suas chances ficam aumentadas. Em alguns casos, assim que a conta é aberta, o próprio PicPay vai disponibilizar a oferta do cartão de crédito na tela inicial, imediatamente. E aí, você vai fazer a solicitação do cartão de crédito e essa solicitação vai passar por uma análise do PicPay, que vai decidir se aprova ou não o crédito para você. Em outros casos, essa oferta não vai estar liberada de imediato, mas não se preocupe. Movimente a conta, faça bastante pagamentos utilizando o cartão, que as suas chances vão crescer à medida que as movimentações positivas forem feitas na conta. Se o PicPay aprovar a sua solicitação de cartão de crédito, saiba que ele vai ser impresso e enviado para o endereço que você informou na solicitação. Portanto, fique bem atento na hora de preencher. Para receber mais informações sobre o PicPay e outros produtos financeiros, continue acompanhando a Foregon. A gente vai estar sempre aqui para descomplicar os bancos para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto